Nesse vídeo aqui eu fui em busca de me tornar o lutador mais forte do One Fruit Simulator E pra isso eu tive que derrotar aqui bosses em busca de acessórios e também maximizar aqui estilos de luta Mas algo muito triste aqui me aconteceu Ainda assim conseguimos aqui, cara, alcançar o nosso potencial máximo E nos tornarmos aqui o melhor lutador do One Fruit Simulator Então fica aí com o vídeo, só não esquece de deixar seu like, sua inscrição e ativar o sininho que isso ajuda muito o canal E vambora! É, guys, é chegado o dia de nós nos tornarmos o lutador mais forte do One Fruit Simulator Bem, se você tá acompanhando o canal, você sabe aí que eu já meio que me tornei o espadachim mais forte aí por meio da Yoro Num vídeo no qual eu desperto ela, boto o potencial máximo ali com tudo e, mano, dá um dano absurdo E também recentemente aqui nós nos tornamos aqui o melhor gunner aqui do One Fruit Simulator E no vídeo de hoje nós vamos nos tornar aqui o lutador mais forte E é isso, a gente vai ter que pegar aqui alguns acessórios Na verdade, sendo bem sincero, somente um Porque eu já peguei os outros aqui pra facilitar um pouco aqui a minha vida Mas ainda assim a gente vai ter que trocar aqui o estilo de luta Porque pelo que eu vi, esse daqui não é o estilo de luta mais forte Se a gente tiver com a raça Skypier tem um estilo de luta muito mais forte Então a gente vai ter que pegar ele, pegar a raça e também aqui, cara, tá colocando a maestria do estilo de luta Então a nossa jornada hoje vai ser nos tornar o lutador mais forte Então simbora lá, só não esquece de deixar seu like, sua inscrição aí e ativar o sininho porque isso ajuda muito E ok, cara, eu vou começar que eu vou girar fruta Isso aqui é a melhor coisa a se fazer, né? Vamos ver aqui e... Ah, mano, cara, eu não tenho sorte nessa aqui nunca Enfim, vamos começar aqui, guys, girando aqui a raça Inclusive, tá? Deixa eu até mostrar aqui os acessórios que eu tenho aqui, cara O chapéu, que é muito bom aqui pra combate A capa aqui também, cara, que dá 10% E só falta aqui a roupa pra gente estar trocando E eu vou ter que ir lá no Arlong pra estar derrotando ele pra tentar aí pegar Mas enfim, vamos girar aqui raça, cara Eu espero cair bem rápido porque aí eu já posso voltar pra Oni, velho Então vamos lá, Cyborg Mano, como é que a ra... Mano, uuuh, que da hora, cara É a primeira vez, guys, que eu vejo aqui a raça do Cyborg dentro do game Eu nunca cheguei a pegar ela Alguém sabe me dizer se ela é boa? Mano, que massa, cara Enfim, vamos continuar girando aqui, né, velho Vamos lá, humano, ok Oni de novo Tá, besta... Ah, é Mink, é Mink, besta é Mink, lembrei Cara, Sky, por favor, por favor, Sky Beastman, humano, humano, Cyborg, besta, humano Ô, cara, que isso aí? Que isso aqui, cara? Mano, simplesmente não cai Skypier Ah, é, caiu Caiu, caiu, caiu Opa, falei até errado, mas enfim, caiu O problema é que eu tenho certeza Que a gente vai ficar aqui sem a raça de Oni Eu já tô até vendo, velho Mas enfim, vamos lá, cara Eu acho melhor a gente ir lá pra Skypier aqui Pra já pegar o estilo de luta e maximizar ele, né? Então vamos lá que eu tô aqui com a minha Dog E, mano, eu espero muito pegar a raça de Oni Eu vou ficar muito triste se eu não tiver ela Isso porque eu tô em busca de despertar a Light aqui, a Awakening Então se eu não tiver ela, mano Inclusive, já dá pra ver aqui que eu tenho só 3 essências Nossa, eu vou ficar muito triste Porque Oni aumenta ali, né? O Haki do Rei e também o dano em espada Mas enfim, vamos continuar E bem, vamos subir lá no Dash, né? Ok, cara Tá, estamos aqui Agora, velho Aonde que eu pego esse estilo de luta que eu não faço ideia? Eu deveria ter olhado antes de vir Mas enfim, a gente acha aqui, guys Dá nada Bom, aqui é pra melhorar lá aquela arma Fazer o V2, ok? Tem isso daqui aqui em cima Deixa eu dar uma olhada Para aí Aqui, ó Aqui, achei É esse cara aqui mesmo Vamos dar aqui o Accept E tamo com o estilo de luta Ok Agora, a gente tem que aprimorar aqui o estilo de luta Maximizar aqui ele Então, eu acho que eu vou ficar derrotando aqui o Enel Pra gente fazer isso, guys Porque vai ganhar bastante maestria aqui E até que é de boa derrotar ele Até que é de boa não, né? É de boa Bom, autoclique E vamos lá, cara Eu não vou ficar batendo assim nem Eu não vou ficar batendo daquele jeito nem se me pagarem, velho Aí, tá lá Ok Estilo de luta Mano, quase que eu derrotei, velho Toma E dale Tá, 60 Oh, 60 o quê? 673 Beleza Inclusive, eu vou aproveitar e fazer um showcase ali Depois que maximizar tudo Porque eu nunca usei esse estilo de luta na minha vida Beleza Ele já spawnou de novo, cara E mano Cara, que isso? Esse estilo de luta dá muito dano, velho Mano, eu tava com 673 de maestria, né? E deu aqui no Delete dano, velho Que isso? Mas isso é também porque ele ganha 15% de dano a mais Quando você tá com a raça Sky, cara Bom, derrotar ele aqui mais uma vez Cara, eu podia ir pra um outro boss aqui mais forte Pra pegar mais maestria Mas eu não tô com pressa não, cara Falta bem pouquinho E na real da real mesmo Que eu tô com preguiça de sair daqui E ir lá pra outra ilha Só pra pegar maestria Bem, mais uma Enel, cara Eu acho que depois desse aqui A gente pega o máximo Ok, beleza Eu acho que esse aqui é o último E não, ainda faltou Beleza Eu vou pegar logo aqui o máximo aqui de maestria Daí eu volto Aê, pronto Peguei Parar aqui o auto-click E ok Agora temos que voltar lá pro First Sia Pra derrotar o Arlang E tentar aí pegar o acessório dele Pra gente fazer aqui, cara O teste completo Pra virar aqui o lutador mais forte Inclusive eu vou dar um reset aqui Que eu tô com preguiça, hein Ok, voltamos Vamos lá teleportar primeiro o Sia E bem Chegamos aqui no First Sia E vamos agora lá pra Arlong Park Lá E derrotar o boss Pra ver se a gente pega o acessório E bem O bom é que o boss já está spawnado Só pra ficar legal Eu vou derrotar ele aqui usando Mano, não é possível Eu já peguei E... Caralho Isso aqui foi muito rápido, cara Eu real não tava esperando isso aqui, guys Foi muito rápido Mas bem Pelo menos aqui a gente pegou rápido, né Melhor do que ficar 3 horas farmando E não pegar nada Bom, eu vou abrir aqui meu inventário Vamos aqui em acessório E vamos tá trocando agora Começando pelo chapéu Que a gente vai tá equipando Agora a gente vai aqui pra capa E agora por último aqui A roupa Ficamos aqui, cara Com 26.53% de dano aqui em combate Ou seja Corpo a corpo E mais 1% aqui de dano em fruta Pelo que eu pesquisei, cara Esse daqui é o melhor acessório aqui Os melhores acessórios Pra lutador E mano, meu boneco ficou Meio diferentão Cara, eu fiquei meio... Tô me achando meio dripado É o drip, rapaziada Não tem como Vou aproveitar que ele já spawnou aqui de novo Deixa eu testar só um cliquezinho Nossa E bem Como eu vou fazer o teste aqui Com o Haki do Rei E sem o Haki do Rei Obviamente a gente precisa voltar Pro Second Sea E ir pra última ilha aí Pra fazer o teste Eu vou testar lá no Lau Porque é o boss que mais tem HP Então Eu já volto aqui com vocês E bem Voltamos aqui Pro Second Sea E vamos lá agora Pra última ilha Pra tá testando o dano Enfim Chegamos aqui, cara E antes de eu testar aqui O dano aqui Com tudo no máximo Eu vou fazer aqui um showcase aqui Pra ver como são as skills Então vamos começar aqui, cara Colocando estilo de luta Porque tava na doge Vamos usar aqui, então O Z aqui de primeiro Deixa eu ver o que ele vai fazer aqui E... Dá-lhe Nossa, tá Ele manda uns cortes aqui no ar Muito da hora Olha isso daqui, velho Bom, vamos tá usando então agora o X Pra ver o que ele vai tá fazendo aqui Deixa eu ver aqui 3, 2, 1 E... Dá-lhe Mano, ele usa fogo, cara Que brabo, que brabo, que brabo Deixa eu testar Pra ver se eu consigo aqui Tá controlando, mexendo aqui Ou se ele só vai ficar em linha reta Então, dá-lhe Tá, eu consigo mexer, mano Que da hora Ok Vamos usar então agora o C aqui Eu não faço ideia do que vai fazer Vamos lá E dá-lhe Tá, ele dá um dano aqui em área aqui Interessante E agora o V Vamos ver o que o V vai fazer Nunca vi isso aqui na minha vida E... Mano Pô Essa skill aqui parece ser muito roubada, cara Manda um ventuzão aqui em área Muito brabo E bem Vamos utilizar então agora o B Simbora aqui ver o que o B vai tá fazendo, guys Vamos ver aqui E o B Tome Nossa, cara Dá-lhe um tapão assim em área Isso aqui deve dar um dano Que eu tô muito curioso pra testar, cara Enfim Vamos lá Comecei Ativei aqui o nosso Haki E eu vou testar aqui o M1 O primeiro clique, tá? Beleza? Vamos lá E bati Olha o dano Lembrando que a gente não tá utilizando aqui O Haki do Rei É só os acessórios E o estilo de luta Buffado com a raça da Skypie Vamos utilizar aqui então o Z Vamos ver aqui, ó Toma Nossa, cara Olha isso aqui O X Vamos ver o X então, hein Eu tô curioso pra ver esse X aqui O dano que ele vai dar, ó Dá-lhe Tá, é Eu pensei que ia dar um pouquinho de dano a mais O C então Vamos ver aqui o C aqui E Tome É Esse aqui deu um danozinho legal também O C aqui deu bastante dano também O C aqui Deu bastante dano Vamos utilizar aqui o V Que eu quero ver, cara Vamos lá E tome Essa aqui deve dar muito dano É Ok, ok Deu um dano legal sim E agora o B então Vamos ver aqui o B Quero muito ver, cara Toma Existe um porém, guys A gente não tá com o Haki aqui Do Rei ativo Ou seja, a gente sabe que quando a gente ativa aqui o Haki do Rei Meus amigos O dano sobe muito E obviamente que eu vou fazer aqui o teste com o Haki do Rei Então vamos agora pro Haki do Rei Ver quanto dano que a gente vai tá dando Então 3, 2, 1 E ativei o Haki do Rei Beleza Vamos começar pelo primeiro clique, hein Beleza Dá-lhe Nossa, cara Olha o dano do primeiro clique Olha o dano do primeiro clique Agora O Z aqui Vamos lá, ó Toma Todas as skills pegaram Mano, o dano sobe muito Cara, o dano sobe muito com o Haki do Rei O X aqui agora então Agora ele deve dar muito dano, cara Nossa Com essa queimação, meu amigo Ok Temos agora o C então Vamos lá Toma Muito dano também Eu quero testar aqui agora o V aqui Pra gente dar uma olhadinha Dá-lhe Nossa, cara Esse aqui deu dano, hein E agora O B Velho Vamos ver esse B aqui, ó E tome Assim, sendo bem sincero Eu prefiro utilizar a espada aqui A Yoro Que dá um dano muito alto Chega a ser absurdo Mas sinceramente aqui, cara Tá muito bom de dano Não tá ruim não, guys Sendo bem sincero aqui Eu achei um dano aqui ok Um dano aqui que dá pra você utilizar Mas eu não sei aqui, cara Se vale a pena, sei lá Eu me livrar aqui da raça Oni Pra tá utilizando aqui a raça de Sky Porque mais uma vez a gente tá usando Skypier, né Pra bufar o dano Porque a Oni aumenta ali o dano do nosso Haki do Rei E também aumenta o dano em espada Então, pelo menos pra mim Eu prefiro aqui utilizar a mesma raça Oni Mas também dizem o que você acha Você acha aqui que esse estilo aqui vale a pena usar? Se não Se vale a pena tá trocando a raça? Não Enfim Vamos finalizar aqui o Lau, cara Porque ele tá com pouco HP E até hoje eu não tenho a espada dele Então, quem sabe Hoje não seja aí o dia que eu vou pegar aqui a espada do Lau Duvido muito Bom, tamo quase lá Eu vou finalizar ele mesmo aqui no estilo de luta Pra gente aproveitar bastante aqui ele Ok E foi Tá, não foi ainda Vamos lá Finalizou Ah, não Nossa, também soltou o skill lá pra baixo Bem, tamo quase lá E finalizou E é claro que a gente não pegou Aí era pedir pra ter muita sorte, né O lutador mais forte aqui do One Fruit Simulator A gente pegou aqui o estilo de luta aqui que mais dá dano, né Com a raça, é claro Se eu me lembro bem, sim, raça O segundo que mais dá dano lá é aquele estilo de luta que eu esqueci o nome Era o que eu tava utilizando E também aqui pegamos aqui os acessórios Que buffam muito o nosso dano também, cara É 26.53% Mas, sendo bem sincero Eu vou ficar girando aqui minhas raças aqui agora E ver se eu volto pra Oni Porque eu prefiro usar a espada Por favor, Caione, Caione, Caione Não, agora cai, Sky Agora você me dá Skypier, velho Humano Cara, eu vou ficar Nossa, eu vou ficar sem, né Meus amigos, Cyborg Nossa, eu fiquei de humano Meu amigo Rapaziada Cara, eu tenho Robux pra girar Deixa eu ver aqui se eu tenho Robux, mano Cara, Spin Eu tenho Fala pra mim que eu tenho Mano, eu não tenho, cara Eu sou pobre Eu não tenho, velho Não É, rapaziada F aí nos comentários Importante aqui Que a gente se tornou O lutador mais forte Mas agora Como que eu vou fazer ali A raid do Kizaru Eu não faço ideia Mas, enfim Eu espero que tenham gostado Se gostaram, deixa o like A inscrição E ativa o sininho Porque isso ajuda muito Muito obrigado Valeu Fui Até a próxima E tchau